Malagueta está sendo chantageado pelo próprio pai. O que eu peguei foi só uns trocados perto da fortuna que você roubou. E eu quero mais, senão seu velho aqui vai dar com a língua nos dentes. E você vai conhecer o lugar pra onde você mandou eu ir, a cadeia. Hoje, pega, pega!